Alô meu povão da Unida da Tijuca Estamos aí de novo Vai meu íntimo, deixa comigo Vamos recordar Lima Barreto Mulato pobre, jornalista e escritor Figura destacada do romance social Que hoje laureamos neste carnaval O mestiço que nasceu nesta cidade Traz tanta saudade em nossos corações Seus pensamentos, seus livros Suas ideias liberais Impressionante brado de amor pelos humildes Lutou contra a pobreza e a discriminação Admirável criador De personagens imortais Mesmo sendo excelente escritor Inocente Barreto não sabia Que um talento banhado pela cor Não pisava o chão da academia Mas vencido, vencido pela dor de uma tragédia Que cobria de tristeza sua filha Entregou-se a bebida Aumentando seu sofrer Sem amor, sem amor, sem carinho Esquecido morreu na solidão Sem amor, sem amor, sem carinho Esquecido morreu na solidão Lima Barreto, este seu povo quer falar só de você A sua vida, sua obra é o nosso início E agora canta em louvor e gratidão Quanta emoção Lima Barreto, este seu povo quer falar só de você A sua vida, sua obra é o nosso início Agora canta em louvor e gratidão Quanta emoção Vamos recortar Lima Barreto O lar do pobre, jornalista e escritor E escritor E pura destacada do romance social E hoje laureamos nesse carnaval O destino que nasceu nessa cidade Traz tanta saudade em nossos corações Seus pensamentos Seus pensamentos, seus livros Suas ideias liberais Impressionante, dado de amor pelos humildes Lutou contra a pobreza e a discriminação Admirou meu criador Oh, 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 oh De personagens imortais Imortais Mesmo sendo excelente, esse povo Inocente, Barreto, não sabia Por quê? Que o talento ganhado pela cor Alpisava o chão da academia Mas vencido Vencido pela dor de uma tragédia Que cumpria de tristeza a sua vida O que que ele fez? Entregou-se a medida Aumentando seu sofrimento Sem amor, sem amor Sem carinho Esquecido Morreu na solidão Viva o momento A você, Médio Que é falar só de você Precursor do Modernismo Criança do Modernismo A ordem é nada.